Marias? Cadê o Beleza Tio? Ai, tá bom, vai. Beleza Tio. Beleza Tia. Meu nome é Maria Emanuele. Beleza Nela. E tá começando mais um vídeo com o canal. Rodanita. Tchuru, tchuru. Beleza Tio. Beleza Tia. A. O. Roda a vinheta. Fé. Fé. Estou deixando. Vamos, galera. O vídeo de hoje é uma trend que eu venho dentro da minha cabeça. Oh. Quem fala, o vídeo de hoje é uma trend que eu venho dentro da minha cabeça. Eu vou parar de beijar primeiro pé. Ah, você ganhei? Ganhou? Ganhei. Você quer me beijar? Aham. Nossa senhora, gente. Isso é um cara muito esfarça assim, tá bom? Ah, eu vou fazer difícil. Não pode desgrudar a boca. Se desgrudar, perdeu. Eu não vou aguentar, eu vou ficar rindo. É só eu vou fechar o olho pra mim. É, eu que não vou fechar o olho. Ah, entendi. Você vai ficar aí quanto tempo? Como? Você não quer ficar muito tempo me beijando? Não, quero. Você que vai perder. Eu que vou perder? É? Bom, gente, é o seguinte. O vídeo de hoje ele não vai ter muita fala, né? Ele promete desgrudar. Porque a gente vai estar logo ocupado. Mas deixa um like, se inscreve, tudo, sabe? Enquanto você vai fazendo isso, a gente começa, né? Gente, olha o que eu vou lhe fazendo esse vídeo. Ele tá super feliz. Olha lá o sorrisinho dele. É. Tá bom, bora. Seguinte. Um. Dois. Três. Já. Não pode rir. Tá bom. Hum. Só para fechar. Hum. Você quer perder? Eita, quase rolou uma ligunha ali, hein? Hum? Você vai perder. Eita. Ok, você vai parar primeiro. Vai aparecer, só faltou aparecer escrito na tela agora, aquele lema do GTA. Cê fodeu. Apareceu! Hum. Bem de boa. Ih. Ih. Que fio. Não ouvi. Ó. Bravo, né? Hahahaha. Brabo, né? Hahahaha. Hahahaha. Cara beijando minha filha. Vieta da minha casa. Dentro do quarto dela. Hahahaha. Ué, não é melhor em casa do que na rua? Hahahaha. Não é não, tropa? Não é melhor em casa do que na rua? Hahahaha. E ainda vou fazer um videozinho pra quem fica beijando mais tempo. Pô. Complicado, né, cara? O cara vem lá de Londrina, aqui dentro da minha casa. Começou a namorar. Hoje, já tá ali. Beijo, beijo, beijo. Dentro do quarto dela. Não posso falar nada. Tudo pra gravar vídeo, gravar vídeo. Poxa, o João podia... Podia falar pra ele, né? E mais devagar. Não, não é assim. Pô, cu... Não. Não é assim é o caralho? Tá namorando. 16 anos de idade. E não pode beijar na boca? Pô, como assim? Não tô entendendo. Em pleno 2022. E tem jovem de 12, 13 anos fazendo amor. Doideira, né? Eu falo que é doideira, mas cada um faz o que quiser da vida, pô. Mas 16 anos já tá quase com o carro na mão, tropa. Pô. Um beijinho, um selinho não pode mais, tropa? Selinhozinho de cria? O pai dela tá aí, né? Não é fácil pra gente ficar olhando toda hora. Né? Vou descontrolar um pouquinho. Tem que conversar com a Josiane sobre isso. Puxa, uma atitude. Não dá. Não dá. Eu vou namorar hoje. Diante de casa. Dentro da minha casa. O menino não é daqui, velho. Lado longe. Eu tenho que ficar ouvindo isso. Vendo... Valeu, ia correr. É nóis, irmão. Vendo. Vou conversar com a Josiane. Sobre isso. Vendo. O que ela fala? Vamos ver se ela tem uma atitude, né? Porque só eu sozinho, se eu vou falar, tudo eu sou ciumento. Sou ciumento. Então, vamos ver se ela toma uma atitude mais... Mais drástica. Josiane? Cheguei no quarto da Emanuele ali. Olha, eles estão gravando em vídeo. Estavam se beijando. Aquele vídeo de gravar de vídeo de beijar sem parar. Não parava nunca em se beijar. Eu abri a porta, os dois estavam se beijando. Daí eu fiquei com vergonha, não sabia o que fazer. Peguei e só fechei a porta. Mas, para mim, isso aí já estava passando dos limites. O cara chegou ontem em casa. Começou a namorar. E agora, tudo quanto é vídeo que vai gravar, fica beijando, 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 beijando. Acho que não está certo isso aí. Acho que eu tenho que falar com o João. Não, mas eles são joias, amor. ÉCOLA! Mulher é pra frente. Mulher pra frente, cara. Tem que beijar na boca mesmo. É jovem. A vida é uma só, cara. 16 anos é época de beijar na boca. É época de você sair dentro da tua casa, parar de assistir live e ir lá pro carnaval de rua. Veja todo mundo. Pode ser feia. Pode ser bonita. Pode ser gorda. Pode ser magra. Pode ser o que for. Não existe diferença, cara. Todo mundo é igual. Porque o que importa está aqui, ó. No coração! LUCAS! Porra! Chove? Só porque é jovem tem que ficar beijando toda hora daquele jeito? Ué, mas e quando você era jovem você não estava beijando? Não. Você não queria ficar me beijando quando você era jovem? Não. Hã? Faz tempo. Ué, mas então. É que eles são jovens? A gente também era jovem. A gente também queria beijar. Mas é muito beijo, é muito beijo. É início de namoro, é assim. Tá lá dentro do quarto dela falando que tá gravando vídeo. Eu tô achando que esse negócio tá ficando sério. Que não é mais só pra vídeo. É pra outras coisas já. Tá, mas estão só sentados gravando um vídeo e só beijando. É. Então, tá normal? Normal? É. Tem nada de normal nisso? Ué, gente. Todo jovem. Pô, infelizmente o mundo é muito machista, né tropa? Agora papo reto mesmo. Pô, se é o nosso... Vamos supor que a gente tem um filho. Salve careca. Você é rico. Pobre ou dá pra viver? Dá pra viver. Se nosso filho tem 14 anos e ele beija na boca, ele é foda. Mas se a nossa filha aí tá beijando 14 anos é um problema. Pô, isso não existe, cara. Isso não existe, cara. Tem que ser tudo igual, pô. Não importa sexo. Não é não, tropa? Infelizmente o mundo é assim, cara. Beijo na boca quando começa a namorar? É normal? A gente beijava na boca quando a gente começou a namorar? Não ficava grudado beijando daquele jeito. Ficaram um tempão beijando, não tira mais a boca do outro. Amor, você ia me ver de manhã e de tarde e de noite. Vocês acham que o pai do Zanella tá triste que ele tá beijando na boca? Vocês acham que o pai do Zanella tá triste que ele tá beijando na boca, Charlotte? Porque você tava com saudade de mim. E às vezes eu já achava que tinha pra mandar você embora porque você queria ficar beijando toda hora. Não, mas tá errado. Eu acho melhor a gente conversar com eles. O que é que eu faço? Sei lá. Não sei. Conversar com o João, falar alguma coisa. Mas se você for lá, não vai estragar o vídeo deles? Não, amor. Mas como é que você quer que resolva? Tá, mas daí eu fico por ruim. Porque se eu falo alguma coisa, vai falar Ah, o pai é de ciumento, o pai é isso, né? Mas só tem dois jeitos da gente fazer. Ou a gente conversa com eles agora ou espera parar de gravar pra conversar. O que você quer que eu faça? Acho que é melhor conversar com o João, então. Então, você quer que eu converse? Sim, vamos lá. Eu conversar com o João? Vamos juntos lá conversar com ele, ué. A gente somos os pais dela. Vamos lá então? Ah, vamos lá. Logo, para. Porque essa morragem soa aí. Que frescura. Que frescura. Que frescura. Que frescura. Você tá aqui? Acorda pra não? Tá, toma esse quarto aí. Dez minutos e ele já tá aqui, João. Pô, dez minutos? Pô, se eu fico beijando a Heloísa por dez minutos, meu Deus do céu. Eu acho que meu corpo começa a ficar com fogo, cara. Que começa a se exalar. A pessoa tocou em mim. Ai, caralho! Que quente! Pô, dez minutos beijando com vinte e quatro anos é sacanagem, tropa. Não dá. Não dá. O José Carlos ativa. O cabelo começa a cair. O nervosismo vem. Pô, é sacanagem, cara. Uhum. Tô cansado? Não, tô de boa. Uhum. Ficou parar de me beijar já? Hum? Ficou parar de me beijar já? Eu não, você quer? Quero. Então, toma. A gente aí. Você viu quanto tempo já faz que eu estou aí? O que que tem? Desde aquela hora eu tô se beijando já faz uns quinze minutos. Vamos lá conversar com o João. Vamos, vamos. O João? Aproveita que tá os dois aí, a gente conversa. Dois. Dois. Obrigado pelo real, mano. É nóis. Obrigado de coração, velho. Ajuda demais, cachorro. Valeu, valeu. Ô Dominique, seu puto. Demonique, Arthur. Vamos conversar o quê? Meu pai tá incomodado. Ô gente, eu vou ficar aqui só até domingo. Não, não é isso, não é? Mas se você ficar até domingo, eles vão ficar até domingo se beijando, as vezes não vão parar. Ele tá incomodado com o Zanella e com a Manuka que tá lá se beijando não sei quanto tempo. É pra gravar vídeo, porque eles estão se beijando, não é? É. Então. Eles falam que ia gravar. Ele tá gravando tag, alguma coisa? É. Quando? Seu pai foi lá no quarto, só tava sentindo minha série, me incomodar, porque ele tá incomodado com o peixão. Ai, isso que sentou isso. A Zanella, as vezes ele é meio sem noção também. Eu posso ir lá falar com ele? Não, relaxa. Tipo, eles vão me gravando vídeo. Meu pai que louco, ele é assim mesmo. Se você quiser, Rodinei, eu vou falar com ele. O Zanella tá meio passando. Exato, porque eu já fui lá, faz 15 minutos atrás e tava se beijando. Pai, mas é pinto de beijo? Agora a sua mãe foi lá e eles não estavam se beijando ainda, Josiane? Tá. Então, 15 minutos, quem que fica 15 minutos se beijando? Não tem mãe, que nada a ver? Deixa isso. Eu acho que ainda não ganhei ainda. Não, olha, eu acho que é melhor eu falar com ele. Não, João, relaxa, gente. Pai, sabe fazer isso. Os pedras estão gravando lá. Pô, o João tá gordo? Não. É a camiseta. O João tá no shape, cara. O João tá treinando pra cacete, cara. Pô, esse ângulo desfavoreceu o JC, cara. Cala a boca, João. Não. Eu e minha avó sempre assiste seus vídeos. Manda um oi pra ela. O nome dela é Elma Maria. Ô, valeu, Elma Maria. Tamo junto. Valeu por assistir os vídeos com o seu netinho. Tamo junto. Você vai fazer o quê? Mas é pedir pra ele maneirar, não é assim. Então por que você não falar? Ele falou. Tem que envolver todo mundo na história. Porque se eu for lá falar, eu sou ruim. Ele vai falar assim, ah, o pai é ciumento e tal. Gente, eu vou lá. Então tem que alguém falar que ele escute mais, entendeu? Não é assim. Eu vou lá, gente. Eu vou lá. Desculpa. Manda um salve pra véia aí, tropa. Salve véia. E aí, véia? Beleza, véia? Eu não vejo nada. E aí, véia? Mas você falou do quê? Dá uma maneirada aí? Ah, eu saquei. Falei. Perda. E a gente... Jc viraria o segundo polo do Renato Garcia, kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk... Cara, eu não achei engraçado, o JC tá forte. E isso é músculo, tá? Meu tio faz anos hoje. Manda um parabéns pra ele. Seu nome é Rafinto Pinto. Valeu, Rafinto Pinto. Tamo junto, irmão. Valeu, tiozão. Dá salve pro véio aí também, tropa. Salve, tio! Trollar o Zanella? Como se trollar, cara? Acho que teu pai não tá querendo fazer brincadeira agora. Não, eu tô falando sério. E se a gente pegar, tipo, trollar o Zanella? O que vocês acham? Tô falando sério. E daí que meu pai tá bravo. É só pegar e trollar ele. Ai, gente. Bom, foi vocês que sabem. Eu só quero saber o que eu tomo no papel aqui. Pai, eles vão parar de se beijar igual. Se você chegar ali trollando, você acha que eles vão continuar o quê? Se beijando com essa beijão? Se você não beijando, você quer continuar o vídeo? Fazer outro vídeo de trollagem? É, trollar ele. Manda ele embora. Pega e fala assim, ó, pega essas coisas. Deixa eu ver o que você faria se a Elo te traísse com o Mano Punhas. Cara, eu já tô pensando em sequestrar o Mano Punhas, que ele tá me tirando, mano. Ele não me responde mais no WhatsApp, não fala mais comigo. Eu tô pensando em pegar ele e botar ele aqui no meu cativeiro. Deixar ele uma semana aqui em casa, escondido. O que vocês acham da ideia, tropa? O que vocês acham da ideia? Sequestrar o Mano Punhas e deixar ele aqui no meu cativeiro, por um dia inteiro. 24 horas preso. Sequestrei o Punheta por 24 horas. Posso fazer? Vocês sabem que tudo que eu falo, eu faço, né, tropa? Deixa a Elo na mala do seu Mustang. Vocês sabem que tudo que eu falo, eu faço, né? Já anota aí esse vídeo pra mim fazer, ô insa. Já anota esse vídeo. Ah, tá muito ciumento. Tá, hein. Ele é muito ciumento. Ele é muito ciumento. Ó, tá dentro do quarto, porta fechada, no quarto dela. É claro, né? Se estiver aberto, você fica indo lá cada cinco minutos. Com a porta fechada, ele tá indo lá. É. Tá, enfim. João, aí você, sei lá, defende os anel, pra não todo mundo se pega. Tá, eu sou um amigo legal. É. Tá, então vamos, então. Eu não quero nem descer. Ai, gente. Vai, vai, manda ele embora, manda ele. Eu quero ele embora. Tá, tá, tá. Vai lá você, eu tô vendo que eu cheguei. Tá bom, vamos. Gente, licença. Eu não quero acompanhar o vídeo de vocês. Eu acho melhor. Vocês estavam se beijando ainda? Sim. Aham. Deixa a porta aberta. Você perdeu. Não, você perdeu. Você perdeu, você sai primeiro. Você perdeu, você sai primeiro. Não, não sei. Ai, que idiota. Para de brincar, menina. A gente tá falando sério. A gente tá zoando. É melhor você dar uma afastadinha. Confia em mim. Por quê? Tem papel de pegar. O que é que pede? O que é que pede? A gente resolve, cara. Não tem esse negócio do porta aberta. O pai tá bravo. O negócio é você ir embora daqui. Tá maluco? Não, não tô maluco. Pai, não precisa de tudo isso. Pai, não precisa de tudo isso. Não, já faz mais de meia hora que eles estão aqui dentro, João. Então, eu acho que o melhor que tem que acontecer é você ir pra casa. Pega as tuas mavotas. Oi, galera, vai parar? Londrina é pertinho. Não, 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 não. Tá maluco? Ele não vai. Não vai sim. Não vai sim. Não vai sim. Não vai sim. Não, não. Ele é meu namorado agora. Ele não vai. A gente tá gravando. A gente tá gravando. A gente tá gravando? É vídeo de uma hora? Não vou ir lá. É uma hora beijando o vídeo, então? É isso. Eu vou ir embora. Não tem problema. Não, tá louco? Londrina é hoje, pai. Para com isso. Vocês moram lá na PQP. Não vão embora. São as minhas visitas. Não, não. Eu tô mandando. Vai pra tua casa. É melhor pra você. Não, se você quiser uma fortuna. Não, não. Eu quero pra você ir pra casa. Mas, Piu, você não pensou que pode estar sendo traído nesse exato momento? E ela pode estar com um cara muito mais foda e shapeado que você com muito mais dinheiro. E isso acaba com seu relacionamento, pois ela tem cabelo sem cratera. Pô, isso é aquela questão de dignidade, né? Eu não tenho ciúmes abusivo. Hoje ela tem um aniversário, ela vai pro aniversário e eu vou ficar trabalhando, pô. Eu confio nela, ela confia em mim e a relação tem que ser assim, pô. Porque, qual que é a brisa? Tu vai namorar uma pessoa que tu não confia? Isso não existe, cara. Se ela quiser me trair, quem perde é ela, pô. Eu tô de boa, eu fui digno, eu fui fiel. Vocês têm mania de achar que o corno é quem toma o chifre, mas o verdadeiro corno, o errado, é quem trai. Por quê? Beijar outra pessoa numa relação, isso é falta de caráter, isso é falta de dignidade, falta de amor e falta de comprometimento. Então, o errado não é quem toma o chifre. O que toma o chifre é o menos problema. Só que a população tem problema em achar que sempre o errado é o corno, mas o errado é quem trai. Se ela trair, quem perde é ela. Pronto. Eu não quero problema, tá bom? Mas eu não quero problema, então vai pra casa. Não, tranquilo. Tá bom? Então faz favor, vai. Vai se retirar. Ai, você tá maluco, cara. Não precisa disso aí. Não precisa disso aí, vai. Não precisa disso aí, vai. Não precisa disso aí, gente. Para, deixa eu ir. Não precisa disso aí, gente. Ah, acho que eu não preciso disso. Não, mas eu não preciso ir embora, não. Eu acho que tu exagero no Vox. Se vocês convidarem, a gente tá bem aqui, né? Eu já fontei, faz favor. Eu falei uma vez, eu mandei. A gente vai arrumar uma mala lá e vai pra casa. A gente vai. Não vou voltar atrás. Não vai tendendo. As duas tem o quarto lá. Quê? Você tá maluco? Não, eu não tô maluco. Você tá fazendo isso? Para! RG. Por que você tá fazendo isso? Porque você tem que estar no teu quarto, então eu não consigo dar pisada lá. O que tá acontecendo? Trolagem. Vamos subir, vamos subir. Calma, pera, pera, que eu tenho que parar de rir um pouco. Agora eu não consigo. Mas agora você não vai ter em frente. Você tá trolando? Você tá trolando? Você não tá expulsando ele? Tá capaz? Deixa ele sofrer mal um pouquinho. Vai, pai, vamos lá falar que eu tô trolando. Vai, 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 vai. Vai, pai. Vai, pai. Se fosse eu, eu ia embora. Eu não ia ficar aqui, não. Vai, vai, vai. Sobe, sobe. Nem na brincadeira não ia ficar aqui. Nunca mais eles vão vir aqui, acabou o namoro Acabou o namoro E o João né, é vergonha que o João fica Eles vão morrer, a mala é real Gente, não precisa arrumar a mala, que é isso? Não é pra você ir embora Não é pra ninguém não Não é pra ir embora Não, não quero problema Não tem problema gente, a gente vai Tem problema sim Fala tio, fala tia Fala uma coisa aí ó, o João sabia hein Muito bom Ele que deu a ideia, ajudou na ideia aí Ele fez todas as piscinhas também A próxima vez você não cai Não, é culpa da minha família Bora se chuzar nela Jura, eu tava correndo de bagunção Não, sério Eu que tive a ideia Ah tá bom Boa criatividade Não, ele realmente tava bravo Porque vocês estavam se beijando no quarto Faz meia hora Mas ele foi literalmente conversar com o João É, só uma segurada né gente Vocês chegaram hoje, você tá na casa dele Chegou hoje, quer sentar na janela Que amor, precisa de mais uns dias pra ficar mais aprovado Todos aqueles vídeos aconteceu tudo em um dia Os caras são os reis, viado Um dia rendeu hein Zanella pegou a Maria Nicole Zanella foi expulso pelo pai Pô, a vida do Zanella em um dia foi o que aconteceu comigo na Laude em um mês, cara Pô Só que aí a gente fica de boa, mas não manda ele embora de novo Ah, mas essa foi só pra dar no fundo Ah, tá Ai, nossa gente, sério, que susto Enfim, não é pra guardar mala nenhuma, é pra vocês ficarem Pro lado, vai poder beijar a Emanuele mais dois dias É pra ficar, mas sem ficar se beijando toda hora Mas como é que a gente tá namorando quando a gente tá na beija Não é que a gente desgruda o corpo da boca Não, tá tranquila, gente Pô, mas era um vídeo ou era um vlog de uma hora? Porque eu ia fazer uma foto de sala beijando Ué, mas é De um limoninho que foi vlog de uma hora, né? Fica uma hora vendo as coisas Ah, tá bom gente, tchau, tchau, chega Muito bom Deixa eu ver a intro mais uma vez, só pra eu ficar feliz Mas ó, não pode desgrudar a boca Não, 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 não Pô, muito bom O que que eles falam antes da intro mesmo? Cadê o beleza, tio? Ai, tá bom, vai Beleza, tio Beleza, tia Meu nome é Maria Emanuele E o Beza Mela E tá começando mais um vídeo aqui no canal Rodoninha tá Tchurú, tchurú Bom galera, o vídeo de hoje